Consegues perceber que se eu te estou a pedir para tu seres mais companheiro, mais amigo, tu não participas em nada. Tu achas que eu sou a tua fada do ar. Fala alguma coisa. Não, não, não vale a pena que tu seres nada. Sei bem o tipo de homem que tu és. Tu és dona e senhor, tu não podes fazer nada. Como eu não trabalho, não faço nada, depende de ti. Tu não podes sequer ajudar-me a pôr uma mesa, arrumar uma cama de vez em quando. Eu vejo outras pessoas, vejo outras relações. Não é assim. Os maridos participam, ajudam, cozinham, sabias? Não fales nada. Tu queres que eu faça um escândalo aqui? Ou tu participas, ou é 50-50, ou assim não vai dar. Por favor. Com quem está lá? 50-50. Paga contas, paga contas, paga contas, paga contas. Tu consegues ser... Ridículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.